Fala aí galera do canal, beleza pessoal? Galera, o que eu vou trazer para o canal hoje, para vocês? Uma coisa que parece bobagem, parece coisa simples, mas não é. E eu vou te falar porquê. Com certeza você vai concordar comigo. Se você quer ver um negócio difícil de soldar, uma coisa que as vezes a pessoa não dá valor. Um negócio difícil de soldar, cadeira. Essas cadeiras industrializadas que vende aí nas grandes lojas, essas cadeiras galera, elas tem a chapa muito fininha. É quase que um papel. Então eu vou te ensinar hoje como que eu faço, vou te mostrar a cadeira. Apareceu uma cadeira hoje para me soldar aí e eu falei, poxa, isso aqui tem que ir para o canal, eu tenho que ensinar a galera a soldar a cadeira. Quem não sabe né galera, quem está começando aí ou quem já solda há algum tempinho, as vezes corre disso. A soldar a cadeira não quer saber de soldar a cadeira. Galera, com a gente não tem isso aqui não. Eu pego telhado de 200 metros quadrados para fazer, soldo a cadeira e as vezes a gente não dá tempo de atender todo mundo. Mas não corro de serviço não. Qualquer serviço que aparece, se eu dar conta de fazer, eu faço. Soldar a cadeira é um dinheirinho que entra rápido ali, basta você aprender a fazer da maneira certa. Poucas pessoas conseguem soldar a cadeira. Por que? Fura. Chapa muito fininha. Fura. Então eu vou te mostrar nesse vídeo aí, eu soldando uma cadeira, a técnica que eu soldo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai aprender. Porque tem um segredo, tem um segredo de fazer a coisa. E eu vou ensinar para você. Galera, na hora que aparecer a cadeira para vocês soldarem, primeira coisa, procure encaixar, onde ela quebrou, onde ela cortou, procure encaixar ela o máximo possível ali no lugar, dá um pontinho. Você vai colocar a amperagem em 80 na inversora. Eu fiz desse jeito, você vai ver como é que eu fiz. O vídeo ficou muito bom, a filmagem. A filmagem ficou top. Você vai ver a técnica de fazer isso. Vou te falar a técnica agora, depois você vai ver as imagens. Coloca a inversora em 80. Beleza? 80. Então, como você vai soldar a cadeira? Tem essa chapa aqui que eu treinei a soldar na aula do dia? Tem até um vídeo dessa solda aqui. Aqui está o risco. Aqui está o risco. Lá na cadeira. A linha de corte, onde cortou a cadeira, onde quebrou. Imagina que é isso aqui. Tu vai vir com o eletrodo reto, sem oscilar, não pode oscilar. Para os lados, para frente, para trás, não. Essa técnica é o ponteamento. Você vai pontear muito rápido da canela. Galera, ponteou e tirou. Rapidinho. Você vai ver como eu fiz no vídeo lá. Ponteou, tirou. Na hora que estiver quase esfriando a posta de fusão, aquele vermelhinho que dá, na hora que estiver quase esfriando, pontei outra vez. Um ponto em cima do outro. E vai andando em linha reta. Ponteou. É muito rápido. Você vai ver. Eu fiz a solda todinha. Não dei um furo. Não furou nada. Chapa fininha. A solda ficou top. É só você treinar desse jeito. A amperagem 80. E no vídeo, você vai entender melhor a técnica. Mas é isso que eu estou falando. Ponteou, tirou rapidinho. Em linha reta. Você vai andando em linha reta. Beleza, galera? Se você não for inscrito aí no canal, aproveite aí e se inscreva no canal. Comigo aqui, eu te dou a dica. Eu não escondo o segredo. Você sabe disso. Se inscreva aí. Compartilhe o vídeo. E também deixe o seu like. Beleza, galera? Vamos aí para as imagens. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Poxa, Vinícius, mas a chapa fininha, a gente vai soldar com 80? Pois é, galera. Aí que está o segredo. Às vezes a pessoa deixa a amperagem super baixa, aí que ela não consegue soldar a cadeira. Por quê? Ela vai demorar mais com o eletrodo? Vai furar do mesmo jeito. Ou não vai fundir. Então, galera, a soldar a amperagem super baixa, a amperagem super baixa, não vai fundir, não vai dar fusão, o metal não vai colar um no outro, entendeu? Então, a amperagem alta para ponteamento tem que ser, porque é muito rápido. Então, isso que vai garantir uma fusão perfeita ali, entendeu? Por isso que a amperagem tem que estar em 80, porque é muito rápido. Se a amperagem estiver baixa, não vai fundir. Vai fingir que soldou. Vai ficar aquelas soldas que, ah, o cara soldou aqui e já quebrou. Cara, eu não estou lembrado a cadeira que eu soldei e voltou para mim fazer a mesma solda. Outro dia, o cara trouxe 25 cadeiras para mim soldar. Ele falou, não, Vinícius, a sua solda não quebra. A galera que gosta de usar esse tipo de máscara aqui, eu gosto muito. Às vezes, para solda pesada, várias aulas de solda no canal aí que eu fiz, foi com essa máscara. Galera, essa de cadeira aí não dá não, tá? Pelo menos eu não consigo, não. Porque até você abaixar, pontear, abaixar a máscara, você fura a chapa, você fura o negócio. Mas, o ideal, galera, ou é um óculos de alto escurecimento, eu não tenho ainda, eu comprei um. Vai chegar um para mim, depois eu vou estar falando sobre esse produto em outros vídeos. O ideal aí é você usar a máscara, essa de mão, que você ponteia rapidinho e já tira ela. Tem que ser muito rápido. Se você usar escudo assim, eu acho muito mais difícil, provavelmente mais fácil furar o material. Essa máscara aqui, você vai rapidinho. Você ponteou, ó, rapidinho, tá vendo? Ponteou, tira a máscara, para não dar tempo de furar, igual você viu no vídeo aí. Ou o óculos de alto escurecimento. Tem gente que faz com óculos escuros, entendeu? Eu dei uns pontinhos ali, com óculos escuros também. Mas aí você pode queimar o rosto, é complicado. Melhor usar essa máscara aqui. Galera, se você gostou do vídeo aí, eu te peço aí para você me ajudar, dando o seu like aí. Comenta aí no vídeo também, se você está gostando das dicas do canal. Beleza, galera? E se Deus quiser aí, até o próximo vídeo. Abraço, galera! Tchau, tchau, tchau!